Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube DJ Nitrox, Dércio Gomes, Estilo Bebby Estilo Bebby Bosh, Bosh Eu só quero voar, vai ficar bem high Viver os meus momentos, e sempre bem Só quero voar, vai ficar bem high Viver os meus momentos, e sempre bem Lame, e sempre bem Viver os meus momentos, e sempre bem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí Galera do Som Automotivo O seu canal E aí 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 Mami, que monstro é doida, véi Só começou uma música assim, ó DJ Nitrox, Décio Gomes Estilo Bebi Estilo Bebi Bosh Estilo Bebi Estilo Bebi Estilo Bebi Estilo Bebi Estilo Bebi Tchau, tchau 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube É o Décio Gomes, caralho E aí, DJ do Trox, toca essa, porra Estilo dub, né, fi? Tchau 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 Derby, né, fi? D.J. Nitrox D.J. Gomes Estilo Derby Estilo Derby Bosh Many have found a sign in stem Made a greater life And have been touched by faith D.J. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se liga, se liga, se liga, se liga, vai Se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, vai Se liga, se liga, se liga, vai Se liga, se liga, se liga, vai Se liga, se liga, vai Se liga, se liga, vai 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 I I Se liga, vai 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau